Ha ha! Implotou! 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 Ha ha! Implotou! Ha ha! Implotou! Mã mã mã! Mã 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 mã! Milho! Milho! Ah puxa! Ah puxa! Ah puxa! Oh boy! Oh boy! Mã mã mã! Dinheiro! Que flor cheirosa! Que flor cheirosa! Essa nem tanto! Ha ha ha! O que será que eu fiz aqui? Milho! 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 Puta que pariu! Puta que pariu! Ah! 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 Eu não vou fazer mais isso! Ha 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 ha! Milho! 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 Sai no cocô! Sai no cocô! Sai no cocô! Que flor cheirosa! Que flor cheirosa! Buu! Morris! Morris! Milho! Milho! Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Flor não! Mãe do leãozinho! Mãe do leãozinho! Quem? Fogo! Fogo! Ah! Ah! Abraço! Abraço! Mã 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 mã! Mã 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 mã! Flor! Uma flor pra um otário! Uma flor pra um otário! Uma flor pra um otário! Vamos caçar águas vivas! Vamos caçar águas vivas! Vamos caçar águas vivas! Ei, lamolusco! Ei, lamolusco! Ei, lamolusco! Ei, lamolusco! Ei, lamolusco! Ei, lamolusco! Flor! Flor! Flor embaixo d'água! 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 Nossa! Sinistro! Sinistro! Fala sério! Que tesão! Sinistro! Ora seu! Ora seu! Ora seu! Rosqueinha! Rosqueinha! Largado no NPC! Largado no NPC! Essa movimentação deve tá fudendo todo o show, né Steve Pizza? Manda rosas! Manda rosas! Manda rosas! Comunista! Vagabundo! Vagabundo! Esquerdalha! Acabou porra! Acabou porra! Acabou porra! Acabou porra! Comunista! Comunista! Meu filho não queima! Meu filho não queima! Meu filho é macho! Milho! Leite condensado! Milho! Revolver! 38! Matar maconheiros! Matar maconheiros! Eu posso fazer isso por horas! Live do presidente! Live do presidente! Nunca na história! Nunca na história! Eu amo os pobre! Eu amo os pobre! Eu amo os pobre! Eu amo os pobre! Bolsa famia! Bolsa famia! Bolsa famia! Bolsa presídio! Mamadeira de pica! Mamadeira de pica! É mamadeira de pica! Eu sou presidente! Me dá uma caixacinha! Corínfia! 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 Minha, minha, minha! Minha, minha, minha! Milho! Milho! Celto Melo! Celto Melo! Sou Celto Melo! Eu sou Celto Melo! Sou Celto Melo! Milho! Cadê o meu milho? Cadê o meu milho? Não sei! Só sei que foi assim! Não sei! Só sei que foi assim! Ela tá comparecida! Meu nome é Johnny! Meu nome é Johnny! Show do milhão! Aê, legal! Aê, legal! Aê, legal! Aê, legal! Aê, legal! Ai, 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 ui, ui! Mas olha só! Ai, 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 ui, ui! É galera! Essas foram as vozes fazendo live NPC! Eu não sei nem se foi tardiamente! Porque aparentemente isso foi proibido de ser realizado! Talvez não! Talvez sim! Mas você que tá gostando desse canal, deixa seu like! Ativa o sino! Compartilha esse vídeo com seus amigos e inimigos! E deixa no comentário que tipo de vídeo você quer aqui! Em breve eu vou voltar com as aulas de imitação, hein! Que eu sei que o pessoal gosta! E olha, meu curso vai sair! Tá gravado já! Vai batata! Vai batata! Vai batata! Vai batata!